O castelinho tem forro de PVC, que é esse aqui. Vamos fazer o teste da resistência? Aí, olha, é resistente. O porcelanato no castelinho, vamos ver como é resistente? Não era pra bater. Não machucou não, né? No castelinho, em Castelinho Construções, eu assino o macho. Banzai! Banzai! Banzai, cacete! Banzai na cara da sua! Banzai, cacete!